Uhuuu! Isso, pá! YouTube, YouTube! Tá fudido! Ai, meu YouTube! Que foda-se! Ah, parece que nem você fez na praia, lá, que ela não tem o seu aqui, assim, ó. Que feita! 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 Tira o sapão! Tira o sapão! Tira o sapão! Eita! No sapão, sapião, não faz erro aonde. Bebiel! Bebiel! Olha o sapão, Bebiel! Vai, Bebiel! Olha o sapão! Viva do ego! Viva do ego! Quem é viva do ego! Ainda vem do cumprimento! Imagina, por baixo! Se ninguém colocar, coloca! Já sabe por aqui o lado da rua! Tô me mandulinho!